Olá meus lindões e lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de vlog da Expo Music e eu vou levar vocês comigo Vamos lá pra conferir as novidades das músicas, dos instrumentos E antes de começar o vídeo, vou convidar vocês a já se inscrever aqui no canal Se não é inscrito, já ativa o sininho para receber as notificações E me sigam em todas as minhas redes sociais Vamos lá? É só você assistir o vídeo e vem comigo! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí